Ó, arrumou um chapéu bonito, seu boi? Que chapéu é esse, seu boi? Olha os trilheiros fazendo bagunça por aí. Olha os trilheiros. Olha os trilheiros. Olha os trilheiros. Olha os trilheiros. Olha o chapéu do Sotoro. Olha os trilheiros. Vocês aproveitem mesmo que o homem já falou lá que não vai ser o dia inteiro não. Vai ser só uma pastadinha. Daqui a pouco eu tiro vocês daí. Aproveita mesmo. Não descansa não. 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 Vamos lá.